Pecados Pecados eu expus nas mãos do meu Senhor Corneiro de Deus e libertador Se Ele nos resgatou, se por nós morreu Foi porque se compareceu Pecados eu expus nas mãos do meu Senhor Corneiro de Deus e libertador Se Ele nos resgatou, se por nós morreu Foi porque se compadeceu Pra longe do meu coração Meu Senhor levou Pecado pra longe de mim Levou Recomecei Me renovei desde então Desde quando eu me pus nas Suas mãos Pra longe do meu coração Meu Senhor Meu Senhor levou Pecado pra longe de mim Levou Recomecei Me renovei desde então Desde quando eu me pus nas Suas mãos Com as Suas mãos O Senhor É que nem resgatou A Suas mãos Ou seja Pra longe do meu coração Meu coração, meu Senhor, levou Pecado pra longe de mim Levou, recomecei, me removei Desde então, desde quando eu me pus Nas suas mãos Me pus nas suas mãos Me pus nas suas mãos